Não é interessante como a maioria das pessoas parece viver num círculo contínuo dos mesmos eventos? Eles continuam a atrair o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de emoção. E na maioria das vezes, eles não gostam de nenhuma dessas coisas. Algumas pessoas parecem entender como atrair melhor. Melhores emoções, melhores pessoas, melhores circunstâncias. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Se você quer atrair o melhor para a sua vida, se você quer focar sua atenção e deixar claro o que você deseja, viva, sinta e domine essas coisas que vamos falar e você poderá atrair coisas melhores para a sua vida. Número 1, você tem que estar vivo. Número 2, você tem que visualizar. Número 3, você tem que sonhar. Número 4, você tem que se concentrar em se sentir bem e agir como se já tivesse conseguido. E número 5, você tem que fazer ação em torno do seu trabalho. Então vamos mergulhar nessas coisas. Número 1, acreditar. Você tem que acreditar antes de poder ver ou antes de possuir aquilo. Não o contrário. A maioria das pessoas pensa que vão acreditar quando vir. Mas você tem que acreditar que o que você quer pode ser seu. Caso contrário, nunca será. Seu cérebro irá protegê-lo de qualquer coisa que você não acredita que merece. Qualquer coisa que você não acredita ser possível. Você deve desenvolver essa crença. Conhecimento de que você merece tudo o que sente em seu coração pode ser seu. Você deve acreditar que é capaz. Você deve acreditar que é digno, que pode aprender. Como pode fazer isso? Como desenvolver uma crença? Simplesmente com um trabalho diário. Cerque-se de pessoas positivas, pessoas com crenças semelhantes à sua. Alimentando seu cérebro e alma com as mensagens certas. Se as mensagens certas não vêm de ninguém próximo a você, encontre em livros, áudios, vídeos ou simplesmente com o que você está fazendo agora, me ouvindo. Ouça quem vive o que você quer viver e logo isso estará na sua vida. Número dois, visualizar. Você deve ver em sua mente antes de poder segurar em suas mãos. Passe alguns minutos todos os dias com os olhos fechados. Visualizando e sentindo exatamente o que você deseja na sua vida. Veja claramente tudo o que deseja. Imagine como se fosse uma visão panorâmica. Veja como você vai sentir a felicidade, a tranquilidade, a paz e a alegria. Veja seus amigos. Veja sua família feliz. Veja o amor. Visualize as coisas que você deseja. Visualize todos aqueles que você pode ajudar em sua vida abundante. Veja tudo, perceba como é bom e saiba que você está no caminho. Número três, o quadro dos sonhos. Esse processo é útil para muitas pessoas e funciona junto com seus exercícios de visualização. Imprime e recorde tudo o que você precisa na sua vida e adicione ao seu quadro de sonhos a vida dos sonhos que vai existir em breve. Anote os sentimentos que deseja vivenciar, imagens do corpo que deseja, da casa, do carro, da felicidade, de tudo. Revise todos os dias. Número quatro, se sentir bem. Haja como se já tivesse. Esse é o passo mais importante de todos. Conheça esse fato muito importante. Tudo que você deseja na vida, não importa o que você diga. Você deseja porque acredita que em algum nível você vai se sentir melhor com aquilo. Então, na verdade, a coisa mais importante que você pode fazer é se sentir bem. Para aprender como pode se sentir bem, não importa o que aconteça. O segundo benefício de se sentir bem é esse. Quando você se sente melhor, você atrai o melhor. Faça o que for preciso para se sentir bem e comece o dia assim. Seja o que for para você. Gratidão, meditação, alguma coisa boba que passou pela sua cabeça. Aprenda o que funciona para você. O que quer que faça você se sentir incrível. Sentir que esse dia será um milagre. Entre nesse estado poderoso e observe as bênçãos que são atraídas para você como ímã. E número cinco, faça o trabalho, a ação em torno disso. Se você quiser alguma coisa na vida, vai ter que agir. Mas nunca terá que agir como um sentimento negativo. Você não precisa lutar. Você apenas precisa fazer o trabalho. Você age com inspiração. Age com facilidade. Quando você tem a mente clara sobre o que deseja, quando você está focado, você direciona a sua energia e ação com uma intenção clara e obtém o resultado pretendido. Sua ação nasce da alegria, da felicidade, da inspiração. E a partir disso, cria-se os milagres. Você nunca será ótimo. Se acreditar em limites. Você provavelmente já ouviu isso muitas vezes antes. Você tem potencial para fazer o que quiser e se tornar quem você decidir ser. Você é capaz de realizar todos os seus sonhos e desejos. Cada um deles. Você é o único que pode impedir o sucesso na sua vida. Agora, lhe disseram que é possível conseguir tudo o que você quer na vida. E você acredita nisso? Você acredita que é possível criar a vida dos seus próprios sonhos? Não a vida que você recebeu quando nasceu. Mas a vida dos seus sonhos? O que está impedindo você de alcançar? O que te impede de transformar seus sonhos em realidade? Um estudo recente relatou que mais de 50% dos brasileiros odeiam seu trabalho. Mais de 50% odeiam o que fazem. E durante a maior parte do tempo no planeta Terra, as pessoas agem dessa forma. Eles acordam de manhã sabendo que terão que ir a um trabalho que odeiam. Isso não está acontecendo apenas aqui no Brasil. E está acontecendo no mundo inteiro. Acho que no fundo todas as pessoas sabem que são capazes de viver uma vida melhor. De ganhar melhor dinheiro. E de fazer as coisas que gostam. Se estiverem dispostas a trabalhar para isso. Mas o que impediu as pessoas de viverem a vida dos seus sonhos? Coisas bobas como um balão cheio de hélio? Não há limites para um balão cheio de hélio. A menos que esteja amarrado a alguma coisa. Se o balão estiver amarrado a alguma coisa, será impossível alcançar o céu. É impossível atingir o nível mais alto possível. Essa é a única limitação que um balão tem. A mesma coisa pode ser comparada a você e sua vida. Você é ilimitado como balão. Sua limitação não é visível. Você está amarrado como balão. A única coisa que te impede de alcançar o céu é você mesmo. Se você se limitar, se se contentar com menos do que você vale, se ouvir os outros e diminuir suas expectativas para se encaixar nesse mundo. É dessa forma que você se limita. Então, você nunca vai alcançar as alturas que sabe que merece. Você não nasceu com limitações. Você desenvolveu essas coisas através de sua experiência de vida. Mas você pode decidir agora desenvolver novas crenças. A crença é que você pode ter tudo o que quiser na vida. Se estiver preparado para trabalhar para isso. Se você pode ter tudo. Se você pode ter tudo o que quiser na vida. Se estiver preparado para aprender o que é necessário para obtê-lo. É claro que você vai conseguir. Imagina o que você poderia alcançar se acreditasse que era ilimitado. Imagina o que você poderia fazer se simplesmente ignorasse aquela voz em sua cabeça que lhe diz que você não pode fazer isso. Não vejo fracasso como fim e me recuso a permitir que contratempos ou erros me impeçam de alcançar meus objetivos na vida. Sou responsável pelos meus sonhos. Sou responsável pelos meus resultados. Porque sou o único que pode me impedir de transformar meus sonhos em realidade. Eu tenho o poder de realizar meus sonhos. Tenho a opção de decidir. E vou trabalhar duro para isso ou apenas me contentar. Tenho a escolha de ver até onde posso ir na vida. Quem tem sucesso não acredita em limites. E eles estudam até entender. Não desistem quando tem dúvidas. Não desistem quando é difícil. Eles não desistem. Ponto final. Eles continuam trabalhando duro, mesmo que tenham sido rejeitados. Eles continuam trabalhando. Continuam em busca de novas oportunidades. É exatamente assim que você tem que ser. A vida é difícil e você nunca chegará longe se se limitar em tudo que fizer. Eu tenho o poder de fazer meu sonho acontecer. Tenho a escolha de decidir. E eu posso decidir se vou trabalhar duro para isso ou apenas me conformar. Essa é a sua vida. Viva isso em todo o seu potencial. Você não pode mudar seu passado, mas tem o poder de mudar seu futuro. Você nunca será ótimo se acreditar em limites. Talvez, se ninguém fez isso antes, você pode ser o primeiro a fazer. Sonho grande, trabalho duro, nunca desista. Talvez as dez chaves para o sucesso seja melhor resumido por essa citação. Todo mundo está procurando a pílula mágica para o sucesso. Os ingredientes principais. A única chave para o sucesso. Não existe uma chave. Existem muitas. Você tem as chaves e as fechaduras. Você apenas tem que fazer o trabalho. E aqui está uma das chaves revelada como as dez chaves para o sucesso. Isso vai te ajudar a viver o que você deseja. Estabeleça metas claras. É a chave número um. Muitos estudos comprovam a ligação entre pessoas de sucesso e o estabelecimento de metas. Simplificando, como você espera chegar ao destino desejado se não sabe onde fica esse lugar? Estabeleça metas claramente definidas de curto prazo, de longo prazo com prazos definidos. E revise diariamente para que elas penetrem em sua mente subconsciente. Depois de fazer isso, anote todas as etapas da ação e o que você deseja seguir para alcançar esses objetivos. Dessa forma, comece a trabalhar como funciona para você. Crie um quadro de visão de todas as coisas que você deseja. E revise também todos os dias. Lembre-se, se você conseguir ver isso em sua mente e estiver disposto a trabalhar para isso, um dia você trará isso para a sua vida. Forte e ética de trabalho, isso é a chave número 2. O ditado trabalho árduo vence o talento é verdade na maioria das vezes. Nunca conheci uma pessoa de sucesso que não estivesse preparada para dar tudo para a realização do seu sonho. Preguiçoso e bem sucedido não são duas palavras que andam juntas. Se você estiver disposto a trabalhar para isso, não espere alcançar a longo prazo. E a chave número 3 fala sobre a consistência. Assim como qualquer coisa na vida, se você não trabalhar nisso de forma consistente, é provável que você nunca vai obter essas coisas. Se você obter, você vai perder da mesma forma que ganhou. Se você não for consistente em sua dieta ou rotina de exercícios, perderá toda a boa saúde e o físico que tinha. Se você não for consistente nos relacionamentos, é provável que você tenha problemas. O mesmo se aplica aos negócios e ao empreendedorismo. Se sua mensagem não for consistente, se sua ética e resultado de trabalho não forem consistentes, como você espera? Crescimento e sucesso consistente. E a chave número 4 fala sobre a disciplina. A disciplina é importante para todos os tipos de indivíduos. E atletas habilionários. E a disciplina de acordar cedo quando não temos vontade. Dizer não a uma noitada com os amigos, porque você tem algo mais significativo para trabalhar. A disciplina para dizer não aos temas negativos. E aos ganhos de curto prazo, para alcançar resultados e orgulho de longo prazo. Esteja disposto a sacrificar, e a chave número 5, a capacidade de sacrificar agora, para poder aproveitar mais tarde. Não seguir o caminho fácil, mas qualquer caminho que o leve até onde você deseja estar a longo prazo. Você está disposto a se sacrificar agora, para poder aproveitar mais tarde? Você está disposto a sofrer por alguns anos, para poder passar o resto da vida mais tranquilo? E o número 6, a chave número 6, é a busca contínua pelo conhecimento. Como disse Napoleão Hill, no grande livro, Pense e Enriqueça o Caminho do Sucesso, é o caminho da busca contínua pelo conhecimento. O mundo está se movendo e evoluindo tão rápido, se você não estiver se adaptando às mudanças, se não tiver uma mentalidade, nunca vai aprender o suficiente. Mais cedo ou mais tarde, tudo que você aprendeu, não será suficiente. Pense em todos os empregos, oportunidades, indústrias e negócios que estão no topo agora, mas que não existiam quando você estava na escola. Marcas bilionárias como Instagram, Uber, Bitcoin, Spotify, nem existiam há 10 anos. Se os fundadores dessas plataformas não tivessem a mentalidade de aprender e aplicar de uma forma contínua, novas tecnologias e oportunidades, as suas invenções nem existiriam. Quanto mais você aprende, mais você ganha e nunca vai aprender o suficiente. A chave número 7 fala sobre a capacidade de ouvir. Assim como você nunca consegue aprender o suficiente, você nunca consegue ouvir o suficiente. Ouça as pessoas que tiveram sucesso e falharam antes de você. Ouçam os grandes professores e líderes. Ouça amigos, familiares e colegas de trabalho para formar melhores relacionamentos. Ouça feedbacks e críticas para melhorar você, seu negócio e seus resultados em qualquer área da sua vida. O Senhor sabe tudo nunca fica no topo, porque nunca tem os olhos abertos para as coisas que podem estar erradas. Coisas que muitas outras pessoas veem. Estar aberto para ouvir, ser humilde o suficiente para admitir a derrota e ser derrotado. Mas forte o suficiente para seguir seu instinto. Sempre. Nunca desistir. A chave número 8 fala para você ter a atitude. Nunca vou desistir. Leia qualquer coisa sobre pessoas de sucesso no topo de sua área. E a história é quase sempre a mesma. Houve pelo menos um momento em sua vida em que eles estiveram desanimados. Onde tudo parecia impossível. Como se não houvesse saída. Onde 99,9% das pessoas teriam cedido e se contentado, talvez com uma vida normal. Mas eles continuam de alguma forma. Dessa forma, mudaram tudo. Eles não apenas mudaram a situação, mas também aplicaram as lições e cresceram com seus fracassos. Essa é a atitude que todos devem ter se quiserem ter sucesso em qualquer área. Porque a vida vai trazer para você vários desafios. E você vai falhar se estiver ultrapassando os seus limites. Desenvolva a coragem e a determinação para continuar quando tudo parecer impossível. Para dizer não. Não vou desistir quando todos esperarem que você desista. Ter um propósito na vida é a chave número 9. Nada na vida irá desviá-lo do curso se você tiver propósito, significado e uma direção clara e poderosa sobre o que você quer. Se você souber o porquê, poderá sobreviver a qualquer como. Se o seu porquê for forte o suficiente, você vai passar por qualquer dor ou contratempo para chegar ao seu objetivo. E a última chave, que é a chave número 10. Não ter medo de correr riscos. Você não pode esperar alcançar grandes coisas se não estiver disposto a se esforçar até grandes limites com grandes riscos. É apenas bom senso, na verdade. Pessoas bem-sucedidas estão dispostas a correr riscos. Geralmente, riscos bem pensados para alcançar o que desejam na vida. As pessoas mal-sucedidas, por outro lado, sempre jogam pelo seguro. E, portanto, nunca podem viver mais do que uma vida segura. O que pode ser o que elas desejam e tudo bem. Mas se você quer viver uma vida ótima, terá que aceitar algum tipo de risco para obter grandes recompensas. Se você pode ver isso em sua mente, se você pode acreditar em seu coração, se você tiver coragem de falar, se você tiver coragem de possuir e o desejo de trabalhar para isso, você pode trazer para a sua realidade. Não há nada fora dos limites. Não há limitações. Não há limitações para quem acredita e para quem está disposto a trabalhar pelo seu sonho. Você tem que viver isso em sua mente antes de poder ver em sua realidade. Visualize o que você deseja. Imagine tudo o que você deseja com tanta clareza em sua mente até poder ver aquilo realizado em sua frente. Escreva tudo em um pedaço de papel, crie um quadro de visão e você terá evidências do futuro. Se tudo o que você fizer for viver de acordo com o que está em sua frente, reagir à vida que está à sua frente, você nunca irá além da vida que está em sua frente. Você tem que ser capaz de ver fora da situação atual. Você deve ser capaz de reconhecer onde a vida está, mas saber que é capaz de criar muito mais. Saiba que onde você está agora não é sua vida. Se você apenas souber, se você apenas acreditar que chegará lá e ter coragem para ir até o fim, não há nada que você não possa ter, nenhum lugar que você não possa ir e ninguém que você jamais possa te tornar. Muhammad Ali disse, Veja bem, se você quiser viver uma vida mediana, tudo bem, mantenha os pés no chão. Mas se você quiser voar alto, se você quiser alcançar grandes coisas, você não deve apenas ter esses pensamentos malucos, mas também senti-los. Sinta como seria fazer aquilo que você deseja fazer. Sinta como é ter todas as coisas que você deseja. Ser a pessoa que conquistou as coisas que deseja. O próprio processo de você sentir que já possui vai enviar sinais vibratórios ao seu cérebro. E se você estiver disposto a trabalhar para isso, isso vai entrar em sua vida muito em breve. E Einstein disse uma vez, sua imaginação é tudo. É a prévia das próximas atrações da vida. Somente aqueles que acreditam que tudo é possível podem alcançar coisas que a maioria consideraria impossíveis. Você deve saber quem você será antes de se tornar essa pessoa. Você deve imaginar o que deseja alcançar e sentir que já possui antes de poder trazê-lo para a sua realidade. No maior livro de todos os tempos, Napoleão Rio afirma tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Você é mestre do seu destino. Você pode influenciar, dirigir e controlar seu próprio ambiente. Você pode fazer da sua vida o que você deseja que ela seja. Não é um truque de mágica. Não é uma filosofia nova. A maioria das pessoas sabe disso. Se não sabem, deveriam começar a prestar atenção, porque quase todo mundo que é ótimo, que é uma boa pessoa na vida, sabe disso. Como disse Robin Sarma, tudo é criado duas vezes. Primeiro na mente e depois na realidade. Há uma energia e poder em jogo muito maiores do que podemos compreender. E é claro que podemos usá-los, viver em harmonia com eles, criar com eles ou fugir deles com medo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples de Direto. Um abraço e até a próxima. Simples de Direto Simples de Direto